Nesta usina de promissão que fica a mais de 80 quilômetros de Arassatuba, as moendas já estão funcionando. A previsão para esta safra é processar cerca de 8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nas duas unidades industriais do grupo. Houve uma crise internacional que nos afetou alguns anos atrás. Hoje os canaviais estão sendo recuperados, a indústria também está tendo seu potencial de investimento. Mas a gente acredita que a evolução dos canaviais, mais a evolução industrial, mais os preços internacionais, a gente consiga manter esse nível saindo de uma crise tão recente que a gente teve há dois anos atrás. A maior parte das usinas do centro-sul do Brasil já começaram a moagem da cana. O estado de São Paulo é responsável por quase 60% da produção nacional. Na região de Arassatuba, são cerca de 300 mil hectares de canaviais cultivados. O setor, que ainda se recupera da crise de 2008, está otimista com os números projetados. O clima favoreceu a formação dos canaviais e a safra deste ano deve ser bem maior que a temporada passada. A expectativa do setor é moer mais de 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Mas para processar todo esse volume, as usinas terão que operar usando praticamente toda a capacidade delas. O que nos favoreceu foi o clima e mais toda essa evolução. As crises passaram e nós estamos tendo uma evolução agora nos canaviais, alguns investimentos. A indústria está preparada para isso. O nosso grande desafio é moer toda a cana este ano, produzindo tanto açúcar, álcool, levedura. E um outro valor muito agregado é a energia, que tanto hoje o grupo tem como produto nas suas unidades. Este ano, a produção de açúcar deve passar de 40 milhões de toneladas no país. Com o início da safra, a expectativa do setor é de que o mercado volte a se normalizar após as constantes quedas de preços registradas nos últimos três anos, por conta da demanda enfraquecida. Já a produção de etanol deve chegar a quase 26 bilhões e meio de litros. O consumidor espera que com o início da safra, os preços caiam nas bombas. Na região de Aracatuba, o combustível ficou 10% mais caro e está custando em média R$ 2,00. Mas isso tudo tem uma explicação. Nós precisamos lembrar que há mais de sete anos atrás, nós tínhamos o preço do etanol a quase R$ 1,50, R$ 1,60. Então, na verdade, o que está havendo é uma recuperação parcial dos preços. Nós tivemos ao longo desses anos todos a inflação, não apenas a inflação, mas a inflação correndo os nossos custos. Mas nós tivemos uma série de novas práticas, tanto com relação ao trabalho, a mecanização de colheita, a segurança do trabalho, que implicou em incremento nos custos de produção. Na região centro-sul, a safra da cana-de-açúcar vai de abril a novembro. Em toda a região, 14 usinas vão estar em operação durante esse período. Esse ano, ao contrário do ano passado, nós temos uma condição favorável do clima, por crescimento da cana, e por conta disso nós iniciamos a safra já um pouco mais cedo do que o ano passado, em torno de 20 a 22 dias de antecipação em relação à safra passada. Tanto na nossa região, como no centro-sul. Isso deve levar a uma safra record no centro-sul, próximo a 600 milhões de toneladas, e na nossa região também haverá um crescimento expressivo, se aproximando da capacidade operacional da maioria das unidades. eu quero ver o que o ano passado já está em relação a uma safra que você está em relação a um crescimento expressivo, Obrigado.